Amor, te amo demais Juro que não sou capaz De te esquecer Ficar sem você Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou Louco por você Somente você Você Fez o meu mundo parar Não consegui mais nada Mais ninguém Ainda vivo por você Já não dá pra esconder Eu te amo Amor Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amor No meu coração só você pode entrar Conta por favor Porque eu te amo Porque te chama O meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Céus meninos de barão Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou Louco por você Somente você 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 Fez o meu mundo parar Não consegui mais nada Não consegui mais amar Mais ninguém No meu coração No meu coração Só você pode entrar Conta por favor Porque eu te amo Por que te chama Por que te chama O meu coração Por que te chama O meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Tá seguindo a sua vida Já tem até outra pessoa Aparentemente Aparentemente Você tá de boa E mais dessa pessoa E mandou parar De me seguir Essa pessoa E mandou você Me bloquear Será que isso tudo É medo De você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o par E tá seguindo a sua vida 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 Eu acho que tu superou Quem não me superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o namorado Fistex Telecom É na internet do Piauí Seus meninos de barão Longe Cedias Uma lágrima caiu No taliceiro eu senti De repente um vazio Levantei e quando olhei Em frente a porta era você Quase não acreditei Eita amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Eu voltei Estrelas no céu E fui derrubar Esperando Por você Do que eu mais queria Era de volta o seu amor Você voltar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Tudo está no mesmo lugar Ah, 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 ah Longe Cedias Eu quero ver você com esses olhos Olhando para mim Olhar inteiro Eu falo bem baixinho e completo Passando a mão no seu cabelo Esqueço que a hora passa um vento Um modo de ficar por muito tempo Seguro na tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro Agora que já sabe dar um jeito eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou, eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Seus meninos de barulho Senti amor diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Eu não consigo nem dormir Pensei em ti o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Da cor do pecado que me faz tão bem Da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro eu fiquei toda arrepiado Agora Deus me livre Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensei em ti o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro eu fiquei toda arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor 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 Bebê 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 Eu te love Te love Te love Renome de jogo Bebê 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 Eu te love Bebê Bebê Eu te love Bebê Eu te love Seus meninos de varão Vamos lá, vamos lá Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amas Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no verbo, briga o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que deve, é Eu e você, cantado e escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amas Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no verbo, briga o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, briga o nosso amor Eu e você, cantado e escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Seus meninos de varão Uh! É assim Lundicebias Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Dia ficou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Devidas, noitadas, ficadas, erradas Ah, já comi o preço e olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já comi o preço e olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já comi o preço e olho vermelho Tá assim E vai piorar se não, não tá ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Devidas, noitadas, ficadas, erradas Ah, já comi o preço e olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, já comi o preço e olho vermelho Cê chorou o preço e olho vermelho Ah, já comi o preço e olho vermelho Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não, não tá ligeiro Vai piorar demais Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Ela cuidou Cuidou, ela cuidou Cuidou, ela cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou E ela cuidou, cuidou, cuidou E ela cuidou, cuidou, cuidou E ela cuidou, cuidou E ela cuidou Muito melhor que você E ela cuidou, cuidou E ela cuidou, cuidou E ela cuidou Muito melhor que você Para meninos de barão Eu não sou exemplo pra ninguém E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Lundice Bias Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão muito, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão muito, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou Jogo da sorte contra o neto Seu site de apostas Bora, Serginho Ô Marquinhos Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, 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 eu sei, eu sei O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O nosso amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amor Dessa vez acertou Me apresentou você Já tive tanto medo de amar alguém De me entregar E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar você Dessa vez acertou-me Grita com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, vai Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Gravando tudo e algo cê desse E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo do meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, vai Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem Promete e vem dançar o meu prissinho só de paredão Que as mina senta com o chefe e vem Cair no desvampilo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu prissinho só de paredão E as mina senta com o chefe ou vem cair no desvampilo Aumenta o som aí e que o Guanabara, é sem limites Tem ferro que o guia ce, nós volta pra gerar No paredão no talo, no moreno, é só na cravar E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem nessa rua um pizinho só de paredão Que as minas senta pro chefe Ou vem caindo desmantilo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem nessa rua um pizinho só de paredão Que as minas senta pro chefe Ou vem caindo desmantilo Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Sem rirote ou risco Nós volta pra gerar Paredão no talo mora e nós só em cavalo Não quero deixar ver que hoje eu vou me desmantelar läuft temos mais desmantilo Legenda por Sônia Ruberti